E aí galerinha, no vídeo de hoje eu vou estar ensinando pra vocês a como ganhar título de jogador aqui no Brawl Stars, galera. Então, pra estar ganhando um título de jogador aqui no Brawl Stars, galera, é bem simples e eu vou ensinar pra vocês o passo a passo e todas as dicas pra vocês estarem conseguindo isso. Então, a primeira coisa é escolha algum título de jogador, ou seja, escolha algum Brawler que tenha um título bacana. No meu caso, eu vou escolher aqui o Edgar, por exemplo. Aí eu vou vir aqui no caminho do domínio do Edgar e olha só, no patamar 10 tem aqui o título de jogador que eu ganho ao chegar no patamar 10, né? Que no caso é o dono do Brawl Stars, é o nome desse título de jogador. Se eu quiser ganhar esse título de jogador, eu tenho que fazer algumas coisas. Primeira coisa, galera, eu tenho que conseguir pontos de domínio, que esses pontos de domínio vão enchendo essa barra aqui até eu ganhar o título de jogador. Os pontos de domínio você ganha a cada partida, a cada batalha que você ganha no Brawl Stars. Então, ah, ganhei uma partida aqui no Brawl Stars. Vamos dizer que eu vou ganhar 15 pontos de domínio, outras partidas eu vou ganhar 20. Funciona mais ou menos assim. E uma ótima forma de você estar ganhando mais pontos de domínio aqui por cada batalha que você ganha, é você subir os seus troféus. Quanto mais você joga com um Brawler específico, quanto mais você ganha batalhas com ele e mais troféus você acumula, mais pontos de domínio você ganha com ele a cada partida, galera. Isso é importante para que você ganhe aqui o seu título de jogador mais facilmente. Outra coisa é você estar jogando na ranqueada. Quanto mais você sobe na ranqueada aqui, galera, mais pontos de domínio você ganha em cada partida. E isso ajuda demais para que você consiga ali desbloquear o seu título de jogador mais rápido. Então, basicamente, essas são as minhas dicas. E se você gostou aqui desse vídeo e dessas dicas, não se esquece de se inscrever para acompanhar os próximos vídeos. Eu te aguardo no próximo e fui!